Música Música Hoje no 23º encontrar o maior evento de gestão de pessoas no Centro-Oeste, Romero Reis palestrou sobre gerir pessoas e gerar resultados. Um dos maiores desafios nos dias de hoje é mostrar que é possível obter ótimos resultados tendo uma boa estratégia, diálogo e atitude. Música Me sinto absolutamente honrado de participar desse evento, muito pela generosidade das pessoas que me convidam para participar dele. Mas como pela possibilidade que a gente tem de compartilhar com as pessoas o que a gente tem feito em termos de recursos humanos do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista gerencial. Música Logo após a palestra no 23º encontrar, Romero Reis autografou seu livro Sabedoria, a competência perdida lançada pela editora Tesauros. Algumas pessoas que participaram da palestra saíram renovadas. Não foi uma palestra, foi um show, um espetáculo. O Romero foi um disparador psíquico, não só na plateia, eu estava lá na primeira fila para ouvi-lo e todas as vezes eu virava de propósito para enxergar a reação das pessoas. É uma palestra excelente, né? Assim, gosto já, sou fã do Romero, né? Uma palestra que motiva, faz a diferença com a sua equipe em RH, então assim, é uma coisa muito bacana. Eu achei uma lição de vida. O Romero é uma pessoa muito inteligente, muito capaz e tudo que ele fala vale a pena a gente ouvir. O Romero é uma pessoa muito inteligente, muito capaz e tudo que ele fala vale a pena.